No grande prêmio do Japão, Senna garantiu o tricampeonato com uma atuação perfeita. No pódio, o banho da felicidade com muito champanhe. O fenômeno Ayrton. São 10 horas da manhã de sábado aqui no Japão. E a corrida é amanhã a 1 hora da tarde. E aqui no grid de largada da torcida, em primeiro lugar, estão os fãs de Ayrton Senna.